Quem te ensinou a olhar pro céu cantar estrelas Quem te ensinou que a chuva cai e molha o mar Quem te ensinou que cada pedra em seu caminho Pode virar belas histórias pra contar Eu quero aprender, viver, aprender, amar Viver, amar, viver, amar Eu quero aprender, viver, amar Viver, amar, viver, amar Quem te ensinou que a lua nova é muito velha E por ser velha tem bem mais pra iluminar Quem te ensinou que a dor é ponta de um sonho E nesse ponto nasce um sonho pra sonhar Eu quero aprender, viver, aprender, amar Viver, amar, viver, amar Eu quero aprender, viver, amar Viver, amar, viver, amar Quem te ensinou que a amizade é um caminho Que dividir é muito mais que acumular E cada cor que se mistura num encontro É mais que encontro, é um conto pra contar Eu quero aprender, viver, aprender, amar Amar, viver, amar, viver, amar Eu quero aprender, viver Amar, viver, amar, viver, amar Quem te ensinou que olhar o céu e as estrelas? Quem te ensinou que o céu pode cair e o céu? Quem te ensinou que é o que nós encontramos no nosso passado? Eu quero aprender To live, learn to love, to live in love, to live in love Oh, I wanna learn to live in love, to live in love, to live in love Who told you that that big new moon is very old And just because of that it may light up much more Who told you that the pain may turn into a dream And then we have a story that we can't ignore Oh, I wanna learn to live, learn to love, to live in love, to live in love Oh, I wanna learn to live in love, to live in love, to live in love, to live in love Who told you that a friend may be a good way And if we share, it's better than we waste and waste The colors that are mixed in life, we also say More than in colors, brand new tales every day Oh, I wanna learn to live in love, to live in love, to live in love, to live in love Oh, I wanna learn to live, to love, to live in love, to live in love Oh, I wanna learn to live, learn to love, to live in love, to live in love Oh, I wanna look to live Hello, to live no, to live no I wanna look to live no I wanna look to live no